Você acabou de comprar o seu tão sonhado Nintendo Switch ou Switch Lite e quer saber o que comprar primeiro, quais jogos são legais para começar a ter no seu videogame e dicas essenciais para os novatos no ecossistema do Switch que aliás, por isso mesmo, não se tem o Switch OLED pois normalmente você começa pelo Switch tradicional ou pelo Lite mas se você comprou logo um Switch OLED para começar com o melhor Nintendo Switch atualmente esse vídeo servirá para você também pois pretende o seu objetivo e te trazer dicas úteis para começar com o pé direito no seu Nintendo Switch economizando e tendo o melhor custo-benefício em tudo que vou te falar então vamos lá para as dicas essenciais Primeira coisa que te recomendo ter ao comprar um Nintendo Switch seja o modelo que for, é comprar um cartão microSD pelo menos com 128GB de memória pois os modelos Switch e Switch Lite só vem com 32GB de memória e o Switch OLED tem 64GB de memória o que é pouca memória mas você não pode esquecer que não temos mídia física vendida oficialmente no Brasil tornando a opção mais econômica ao comprar os jogos digitalmente na loja da Nintendo que se chama eShop algo que vou te dar umas dicas mais à frente mas por hora, concentre-se em ter pelo menos 128GB para somar com a memória interna do seu videogame vou deixar passando nos cards um vídeo com todas as recomendações de cartão de memória pois existe um padrão de leitura no seu Nintendo Switch onde cartões de memória com padrões abaixo não irão ser lidos no seu videogame e padrões mais altos serão lidos mas você irá investir uma grana extra desnecessária pois o barramento de leitura tem um limite de velocidade mas vai ficar passando nos cards desse vídeo vamos avançar nas dicas aqui é uma dica pessoal mas você pode pular ela eu recomendo que compre pelo menos as borrachinhas de proteção do analógico seja para colocar no seu Joy-Con ou controles do Switch Lite pois em ambos os casos sai mais barato a longo prazo trocar as borrachinhas do que trocar os analógicos então, compre um par de borrachinhas ou peça um jogo de borrachas da China que sai mais barato eu fiz isso quando comprei o meu Switch Lite e até hoje uso no meu Switch tradicional pois foi um ótimo investimento de longo prazo não compre adaptador de Bluetooth para o seu videogame antes da atualização 13.0 o Nintendo Switch não fazia conexão com fones Bluetooth mas agora ele faz então, você verá pessoas que tinham esses adaptadores antes dessa atualização tentando vendê-los mas se você está pegando essas dicas aqui já está informado que é desnecessário comprar isso hoje em dia economize sua grana para os jogos que eu vou falar agora se você pretende comprar jogos físicos tenho que te alertar você vai pagar um valor acima dos jogos digitais pois no Brasil, eles não são vendidos oficialmente então, se pretende ir por esse caminho te recomendo ficar ligado nas promoções da Amazon Americanas, Shopee e AliExpress, por exemplo mas não espere esses preços tão atrativos quanto os digitais que vou falar daqui a pouco pois não vai achar infelizmente os jogos exclusivos da Nintendo saem caros e continuam caros por longas datas para esses casos, te recomendo ir nos jogos usados eu mesmo comprei boa parte dos meus exclusivos usados e funcionam muito bem até hoje pois por serem cartuchos físicos eles têm uma durabilidade muito boa mesmo que seja um jogo que a pessoa tenha comprado no lançamento do videogame o máximo que você terá é um histórico de lambidas no cartucho pois quando anunciaram que os cartuchos do Nintendo Switch tinha um benzoato de denatônio que dava um sabor muito amargo para evitar que crianças engolissem os mesmos muitos começaram a lamber os cartuchos enfim, de 4 anos para cá as bactérias das lambidas dos cartuchos já devem ter desaparecido agora, vamos falar dos jogos digitais pois será onde você poderá economizar muito na hora de comprar os jogos para o seu Switch a primeira coisa que deve saber é que os jogos exclusivos da Nintendo como Zelda, Mario e Pokémon não ficam em promoções com facilidades Pokémon, por exemplo nunca nem ganhou desconto desde o lançamento para cá então se quiser algum desses jogos digitais aguarde com paciência e até mesmo quando eles ficarem em promoção dos R$ 299, eles ficam por R$ 209 pois eles recebem 30 ou 33% de desconto como padrão mas nesses casos eu te recomendo comprar esses jogos através da Nuvem que é parceiro oficial da Nintendo no Brasil dá desconto nos jogos em lançamento e permite parcelar já ensinei aqui no canal como comprar os jogos por lá novamente, vídeo passando nos cards mas se você pretende comprar os jogos digitais de outras desenvolvedoras como Capcom, Ubisoft e Bandai, por exemplo eu sempre recomendo que aguarde promoções pois eles sempre ficam com preços excelentes não importa o jogo dê 2 ou 3 meses até mesmo para os lançamentos e você verá até mesmo 50% de desconto em alguns jogos mais antigos quase certo que achará com descontos mas para todos os casos eu recomendo que use o site eShopPrice por ele você vê um histórico de promoções e desconto de todos os jogos vendidos digitalmente na Nintendo além de ver preços de outros países algo que recomendo muito que use dessa forma de compra pois vai economizar muito mais ainda pois se um jogo está em desconto de 50% no Brasil esses mesmos 50% na moeda de outro país pode ser mais barato que comprar no Brasil algo que a Nintendo permite e não tem ilegalidade alguma mas para te ensinar esse passo a passo outro vídeo nos cards e para fechar dicas de jogos invista seu tempo nos jogos indies acredite alguns deles vão te cativar por dezenas de horas com história, jogabilidade e preços excelentes para esse caso não vou deixar passando vídeo nos cards pois é muito comum eu trazer aqui no canal jogos indies sendo que alguns desses jogos eu já tinha jogado antes em outros consoles mas a possibilidade de jogar no modo portátil dá um novo ângulo então mesmo que já tenha jogado Hollow Knight, Starder Valley e Celeste por exemplo experimente comprar eles para o seu Switch inclusive esses 3 jogos estão na eShop da Argentina com preços baixíssimos cada um custando entre 11 e 15 reais já com as taxas ufa foi muita informação para um vídeo só então eu vou parando por aqui me diz aí essas dicas foram úteis para você? o que faltou te ajudar? deixe aqui nos comentários a sua opinião eu mesmo faço questão de ler e conversar com você pois eu quero te ajudar a aproveitar ao máximo o seu Nintendo Switch economizando bastante no melhor custo-benefício vou inclusive te deixar outros dois vídeos aqui do canal algum deles pode te ajudar mais ainda seja com jogos em promoção ou dicas para o seu videogame abração e até mais!